Olá, queridos alunos da EG, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para recebê-los e para acompanhá-los em mais um momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, que a sua família também esteja bem e que nesse momento, eu imagino que você já esteja aí com o seu material prontinho e com o seu cantinho de estudos aí todo acomodado, né? Tudo prontinho para a gente começar a nossa aula. E nós já vamos começar agora nossa aula de hoje, aula de ciências da natureza. E para começar, nós vamos ter uma mensagem aqui, uma reflexão. Olha só o que traz a reflexão de hoje. Tudo o que é verdadeiro, honesto, puro, justo, amável e de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Olha só, isso aqui é um um versículo que fica em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Mas esse conselho aqui de pensar em coisas verdadeiras, honestas, puras, de boa fama, justas e amáveis, traz para a gente uma reflexão interessante, não é? De que nós devemos ocupar os nossos pensamentos com essas coisas que são positivas. E por que será isso? Será que isso é só porque está lá na Bíblia e os irmãos querem que a gente pense isso? Os psicólogos dizem que a gente deve, que os nossos pensamentos é que ajudam a controlar o nosso comportamento. Então, se a gente pensa em coisas boas, o nosso comportamento também vai refletir essas coisas boas nas quais a gente pensa. Mas se a gente pensa em coisas negativas, em coisas ruins, nosso comportamento também vai refletir essas mesmas coisas. Olha só que interessante. Então, esse conselho aí vale não só para quem é cristão e que acredita na Bíblia, mas também para todas as pessoas. E até os psicólogos também concordam com isso, não é? Quando dizem que nós devemos ocupar os nossos pensamentos com coisas positivas, então nós devemos buscar realmente ativamente ocupar a nossa mente com coisas positivas, com coisas verdadeiras, né? E não mentiras, coisas honestas e não desonestas, justas, puras, de boa fama, as coisas que falam bem, né? Que a gente ouve as pessoas falando bem, que fazem bem para a gente e amáveis, que trazem o amor para nossas vidas. Então, que você possa pensar nisso, refletir, se você está colocando pensamentos, né? Coisas boas ou ruins nos seus pensamentos aí. E que possa, né? Que nós possamos, eu e você, a gente possa buscar essas coisas positivas positivas para pensar nisso durante o nosso dia a dia, tá certo? Mas vamos lá pensar numa coisa boa que vai ser a nossa aula de hoje, né? Estudar sempre é uma coisa boa, positiva, que nos enriquece de conhecimento. Vamos lá, começando com as perguntinhas iniciais. Você está com a sua vacinação em dia? Nós estamos em um momento em que a vacinação nunca foi tão necessária para conter uma doença. E você está com a sua vacinação em dia? Pois, você sabe como as vacinas são produzidas? Do que que elas são feitas? Como é que elas... por quais processos que elas passam? Se passam por algum teste ou não? Se elas são seguras? Você sabe? E como as vacinas atuam em nosso organismo para nos proteger das doenças? Será que você já sabe como é que funciona essas vacinas? Se você não sabe, nós vamos saber mais na aula de hoje. Então, se você quer saber mais como funcionam as vacinas, fica ligadinho aí, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para começar, vamos saber sobre a vacinação. A vacinação é um dos métodos que combate a doenças, né? Métodos de combate a doenças, que mais salvou vidas desde a sua descoberta. Então, mais do que medicamentos, mais do que a higienização, é a vacinação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, graças às vacinas, são evitadas a cada ano entre 2 e 3 milhões de mortes por doenças preveníveis. Ou seja, aquelas doenças que a pessoa tomando a vacina não vai contrair, ou seja, dá para prevenir. Mas você sabe como a vacina combate de forma efetiva as doenças? A gente já sabe que a vacinação é importante, que ela salva as vidas ao longo, durante todo o mundo, ao longo de um ano, né? Entre 2 e 3 milhões de mortes é o que ela evita. Mas como é que ela combate as doenças? Vamos em frente. Para saber como ela funciona, nós temos que falar do nosso sistema imunológico, que é o nosso defensor natural contra os invasores que causam doenças. Quando um agente invasor entra em contato pela primeira vez com o organismo, o sistema imunológico começa a produzir anticorpos para combater especificamente aquela infecção. Então, o vírus da gripe entrou em contato com a mucosa do seu nariz, né? Entrou lá em contato. Então, o seu organismo vai produzir os anticorpos para aquela infecção. Aí entrou em contato o vírus do sarampo. Aí vai produzir anticorpos para o sarampo. Entrou em contato com a bactéria, sei lá, a Gapilorin. Aí vai produzir os anticorpos para aquela infecção. Cada infecção, o seu corpo vai produzir, né? O nosso organismo, o sistema imunológico, vai produzir os anticorpos para aquela infecção. Esse processo, porém, pode levar até duas semanas. E nesse meio tempo, podemos ficar doentes. Então, daqui que o organismo entenda do que é feito aquele agente invasor. Como é que pode ser combatido? Quais as proteínas, as enzimas que precisam ser liberadas? Como é que a gente pode combater e destruir aquele invasor? Aí pode levar até duas semanas. E aí a pessoa entrou em contato com o vírus da gripe. Aí a pessoa está com dor de cabeça, com febre, com a coriza. Com todos aqueles sintomas da gripe. E o corpo tentando lá reagir. E alguns desses sintomas já são até a reação, né? Como a febre, por exemplo. O corpo aumenta a temperatura para tentar matar esses invasores. Porque alguns vírus, algumas bactérias, não resistem a temperaturas mais altas. Mas ok. Né? Vamos... Então, nesse processo, vai levando até duas semanas. A pessoa lá em contato com o organismo invasor. E aí existem dois tipos de anticorpos. O anticorpo humoral e o anticorpo celular de memória. O anticorpo humoral é aquele produzido após tomarmos uma vacina. Ou quando o antígeno entra em contato conosco. O antígeno é o agente invasor. Aquilo que nos faz mal. Então, se o antígeno entra em contato conosco. Ou a vacina entra em contato com o nosso corpo. Ele vai produzir o anticorpo humoral. Que é para combater aqueles agentes invasores. Que o corpo reconhece como invasores. Após um tempo, esses anticorpos tendem a diminuir em nosso corpo. Pois não estão recebendo alertas sobre a doença. Que foram treinados para combater. Lembra que cada um é para uma doença específica? E aí, então? Se aquela doença específica não está mais acontecendo. Ou diminuiu a quantidade daqueles invasores. Esses anticorpos vão diminuir no nosso corpo. Isso não quer dizer que não estejamos imunizados. E é aí que a célula de memória entra em cena. Então, existem dois anticorpos. O moral, que é aquele que vai atacar o invasor. E o de memória. Esse processo, porém, vai levar um tempo, né? E aí, o nosso corpo tem a capacidade de lembrar de todos os patógenos. Ou seja, de todos os causadores de doenças. Com o que já entrou em contato por causa da célula de memória. Então, ela entra em contato com esse patógeno. Por exemplo, uma bactéria. Coliformes fecais. Causou lá a doença. Mas depois ficou bom. Ficou bom porque os anticorpos atacaram aquela bactéria. E impediu que ela se proliferasse. Porém, se a gente entrar em contato com aquela bactéria de novo. Os anticorpos já sabem o que fazer. Já sabem como atacar. E por quê? Por causa da célula de memória. Já está registrado ali no nosso organismo. O que fazer quando entrar em contato com os coliformes fecais. Porque a gente já entrou em contato. Lembra quando uma criança. A gente vê uma criança pequena brincando no chão. E aí, assim, ela toda de terra. E a gente fala assim. Ah, isso aí é para pegar os anticorpos. É mais ou menos isso que a gente quer dizer. Que a pessoa vai... Não é que a gente quer que a criança fique doente para pegar os anticorpos. Mas que o organismo da criança, né? Que o organismo vai reconhecer aquelas bactérias que já existem ali naquele ambiente. É por isso que, em muitos casos, ficamos protegidos. Independentemente de quanto tempo faz que recebemos a vacina ou que pegamos a doença. E existe um saber popular, por exemplo. Também da catapora. Que quem já teve catapora uma vez, podia ficar do lado. Podia ter contato com quem estava de catapora. Que não pegava mais. Mas quem nunca pegou catapora tinha que ficar a quilômetros de distância. Você já ouviu falar nisso? Pois é. Isso acontece também porque quem já pegou catapora já desenvolveu os anticorpos para aquela doença. E aí, mesmo entrando em contato com a pessoa e com catapora, com a mesma doença. Se entrar em contato com aquela mesma... O mesmo causador daquela doença. Não vai desenvolver a doença. Porque quando entrar em contato, os anticorpos já vão lá e atacam aquele invasor. E a doença não se desenvolve. Mas se a pessoa passou a vida inteira e nunca pegou uma catapora na vida. Quando eu entrar em contato com aquele agressor. Com aquele invasor. Ela vai ter o seu sistema imunológico. O seu sistema atacado. Mas o seu sistema imunológico não vai saber o que fazer. Vai tentar desenvolver uma resposta em alguns dias. Em até duas semanas. Se eu ver a entrada de virus ou bactéria no corpo. A célula de memória será ativada. E acionará o sistema imunológico. E vai começar a produção de anticorpos. Podemos pensar assim. Os anticorpos são como soldados que combatem doenças específicas. Só que para saber combater aquela doença. Eles demoram um tempo para aprender. Esse intervalo vai depender do patógeno e de cada organismo. Depois que adquirem aquele conhecimento. Os soldados estão prontos para nos proteger. Toda vez que entrarmos em contato com o vírus ou bactéria em questão. E é assim que funciona a vacina. Ela nos expõe àquela exposição antecipada àquele vírus ou àquela bactéria. Às vezes a toxina que tem naquela bactéria. Ou naquele vírus que nos causa mal. E aí o nosso corpo já vai saber o que fazer. É como se fosse um treinamento para os nossos anticorpos. A vacina é como se fosse um treinamento para os nossos anticorpos. Para que quando ela entre em contato com o vírus de verdade. Ou a bactéria de verdade. Os nossos anticorpos já saibam como reagir. E como atacar para que aquela doença não se desenvolva. Então é por isso que ela é tão importante. Por quê? E não somente importante de forma individual. Mas também de forma coletiva. Porque tendo várias pessoas. A maioria da população de um local vacinado. Já com os anticorpos ali. Aquela doença não vai se espalhar. Vai ter mais dificuldade para se espalhar. E é isso que a gente não quer. Não queremos que ela se espalhe. Que a doença se prolifere. É por isso que mesmo... Por mais que você goste. E tenha um estilo de vida natural. E queira tudo natural na sua vida. A vacinação é algo que não deve ser... Não pode ser negociado. Porque não é só algo pela nossa saúde. Mas é pela saúde pública. Pode ser até que você tenha doença e desenvolva os anticorpos e fique bem. Mas tem outras pessoas que o seu organismo não vai conseguir desenvolver todos os anticorpos. E pode ficar pior do que você. Então, a vacina nos expõe ao patógeno, ao causador da doença, mas de uma forma mais branda, mais leve. Às vezes é um vírus morto, ou só um pedaço dele, uma parte dele. Ou só uma proteína do vírus, só uma toxina. E aí, o corpo já entrando em contato com aquilo, já sabe como reagir. E agora vamos ver como é que elas são produzidas. As vacinas são produzidas com componentes dos próprios micro-organismos que causam as doenças. Em geral, são versões enfraquecidas ou mortas desses micro-organismos, que ativam os anticorpos ao serem injetadas. Então, nossos anticorpos, eles são tão inteligentes, que o invasor, mesmo estando morto, se nunca chegou ali, é que nem um local onde chega um forasteiro. Chegou ali um forasteiro, todo mundo vai procurar saber quem é e vai combater aquele forasteiro. Nossos anticorpos são assim. E mesmo o vírus estando morto, ou enfraquecido, ou tendo só uma parte, ele vai tentar combater, vai se desenvolver para combater aquele invasor. Em alguns casos, não é um micro-organismo, mas sim uma toxina que ele produz que causa doença. E então a vacina atua para neutralizá-la. Quando é a quantidade do vírus que importa, o trabalho é para impedir a multiplicação. E a vacina é produzida de acordo com a ação do vírus no corpo. Então, se o vírus causa, ele se multiplica grandemente, então vai agir para que ele não se multiplique. Se ele produz uma toxina, então a vacina é para neutralizar aquela toxina. Então, cada vacina vai reagir, vai ser produzida de acordo com a forma que aquele vírus reage dentro, age dentro do nosso corpo. Elas podem ter diversas fórmulas. Existem vacinas que são produzidas com a injeção do vírus em ovos, com embriões vivos. É ovos de galinha mesmo. Então, eles vão se multiplicar e depois passam por um tratamento para poderem ser utilizados. As vacinas da gripe, por exemplo, são refeitas todos os anos, já que o vírus sofre mutações anuais. E o agente causador da doença muda. Dessa forma, a vacina precisará ser refeita de acordo com o novo material genético para ter efeito. Então, no ano de 2020, o vírus que causava a gripe era um vírus diferente do que vai causar a gripe em 2021. H1N1, aí depois vem H3N2. Por que esses códigos mudam? Porque o vírus também sofreu uma mutação, não é o mesmo vírus. Os processos de produção de uma vacina são fiscalizados pela Organização Mundial da Saúde e agências reguladoras dos países. Aqui no Brasil, a agência reguladora é a ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, para produzir uma vacina, os laboratórios têm que produzir uma série de documentações especificando como é que ela produz, se é o vírus inteiro, se é uma parte só, como é que foram feitos os testes, quais são os componentes que vai usar, quais são os efeitos adversos que podem acontecer. Tudo isso tem que ser documentado para enviar para a ANVISA, e aí a ANVISA vai observar esses documentos, a documentação tem que estar toda legalizada, e aí sim é que ela vai liberar. E geralmente, os primeiros testes são feitos em animais. Se der certo e eles não apresentarem reações, a vacina pode ser testada em pessoas. Então, por isso que, desde 2020, falando no coronavírus, em 2020 começou a pandemia, e só no final de 2021, acho que só no início de 2021, no ano seguinte, é que veio a existir uma vacina, justamente por causa disso. Primeiro, eu teria que descobrir como é que o vírus agia no corpo, para daí, então, descobrir como era que produzia a vacina, fazer testes em animais, fazer testes em pessoas, ver se não tinha nenhuma reação, para daí, então, passar a produzir em larga escala para poder aplicar nas pessoas. Então, quando você vê que, para produzir uma vacina, ela passa por todos esses processos, você vê que não é algo feito de qualquer jeito. É um produto que é feito com rigor, com segurança, e aí a gente vê que tem segurança em tomar um medicamento desse. É feito por um laboratório, tem a certificação da Organização Mundial da Saúde, tem a certificação da Anvisa aqui no Brasil. E as pessoas que estão participando desse processo são pessoas que se qualificaram para isso, estudaram para isso, estão lá prontas e preparadas para fazer esse trabalho. Já podemos, então, confiar em tomar a vacina, já sabendo como é que ela pode agir. Então, por isso que, às vezes, a gente toma a vacina e sente, às vezes, o efeito parecido com o que seria da doença. Por quê? É uma parte daquele vírus, ou a proteína daquele vírus, ou daquela bactéria, que está ali em ação, que está ali no nosso corpo, e os organismos, os nossos organismos, os anticorpos, vão entrar em ação. E vão produzir os mesmos sintomas que produziriam se fosse o agente vivo. E aí, só que aí ele está preparando o nosso corpo e tornando ele mais forte para resistir a essa infecção. Existe um movimento anti-vacina, apesar de toda essa segurança que eu mostrei para vocês aqui, da produção da vacina a seguir, todas essas etapas de buscar essa segurança, da gente saber agora como é que a vacina funciona no corpo. Ainda existe um movimento anti-vacina. As pessoas que acham que a vacina faz mal para a saúde e não querem tomar a vacina, e nem a vacina que são necessárias desde quando a criança é pequena. Ainda no século XIX, surgiu no Reino Unido a primeira liga anti-vacina de que se tem notícia no mundo contra a vacina da varíola. Olha só, a varíola é uma doença séria, que pode ocasionar sintomas sérios também. Mas as pessoas não queriam tomar a vacina. Já no início do século XX, no Brasil, ocorreu o movimento Revolta da Vacina, um motim popular que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no qual a população protestou contra a anti-varíola. A mesma vacina lá do Reino Unido, as pessoas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, também protestaram contra e não queriam se vacinar. E aí eu acredito que esse movimento é feito por pessoas que não conhecem, não sabem como a vacina é feita, como ela funciona. E aí eu posso entender que essas pessoas precisam de conhecimento, precisam estudar mais como as vacinas foram feitas, se quiser se aprofundar mais e ir atrás dos estudos científicos feitos para que fosse chegado até esse resultado dessas vacinas, para então poder dizer assim, ah, eu não vou tomar. E aí, quando entender como funciona, aí a pessoa vai saber que realmente é algo que é necessário. Esse movimento é alimentado pela falta de informação e a desconfiança ou ignorância quanto à seriedade do trabalho científico. constitui-se um risco à saúde global e é uma porta de entrada para doenças já erradicadas. Então, por exemplo, o sarampo já havia sido erradicado, mas agora a gente está tendo novamente casos de sarampo e tendo que tomar vacina contra sarampo, mesmo pessoas que já tomaram vacina têm que tomar dose de reforço, pessoas adultas, porque algumas pessoas que não se vacinaram desenvolveram a doença e estão passando para outras pessoas. E aí já não é mais o mesmo agente que causava o sarampo no passado. Ele já se evoluiu. E aí, nós precisamos combater alguns mitos acerca das vacinas. O primeiro, as vacinas prejudicam a fertilidade. Eles são combatidos com a verdade de que não existem mecanismos biologicamente plausíveis para isso. Essas vacinas vão trabalhar com os anticorpos. A fertilidade não vai atrapalhar com isso. Elas alteram o DNA humano. Os imunizantes genéticos não modificam o corpo, o código genético e nem causam modificações físicas. Tem um chip que será implantado no corpo. Não há nenhum chip 5G dentro dos imunizantes. A fake news surgiu da deturpação de uma fala do empresário Bill Gates. Então, ele falou alguma coisa, distorceram a fala dele e agora estão dizendo que tem um chip que está dentro das vacinas. Causam efeitos colaterais graves. Os índices de efeitos colaterais sérios são baixíssimos, bem menores do que os apresentados por remédios frequentemente consumidos. Às vezes você toma um remédio, você confia mais no remédio que causa um efeito colateral pior do que a vacina. Foram feitas rápido e demais e por isso não são seguras. Estou se referindo às vacinas contra a Covid-19. O desenvolvimento se valeu de processos usados há anos. E, além disso, elas foram testadas por grupos independentes de pesquisadores e extensos grupos de voluntários. E realmente existiram essas pessoas que se voluntariaram para tomar a primeira dose, a dose piloto dessas vacinas em vários lugares do mundo e causam transtorno do espectro autista. Estudos antigos que sugeriam a ligação continham erros metodológicos e já foram banidos da literatura científica. Então, esses estudos que diziam isso, que as vacinas causam transtorno autista, do espectro autista, esses estudos já não são mais aceitos em lugar nenhum como verdade, como positivos e nem como algo que se possa confiar. Então, esses mitos aqui precisam ser combatidos com a verdade. Se por acaso você ouviu falar alguma coisa, nós voltamos ao estudo de uma aula que nós tivemos sobre as fake news. Se você ouviu alguma notícia e você não tem tempo e nem tem interesse em checar se ela é verdadeira, não passe para a frente, porque você vai estar propagando a desinformação. Então, agora é com você. Hoje você aprendeu sobre o funcionamento do sistema imunológico e como as vacinas atuam no corpo. Também aprendeu sobre como elas são fabricadas e testadas para garantir a segurança de todos. É importante conhecer como as vacinas funcionam, sua segurança e eficácia, para não dar lugar às dúvidas e inseguranças, prosseguindo com a imunização, que é importante individual e coletivamente. Mantenha sua vacinação em dia. Um abraço para você, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!